Olá, chamo-me Marisa Andua, tenho 24 anos de idade, residente do bar de Laulani. Trabalho conta própria, resolvi voltar à escola, estou na 9ª classe. Gostaria de saber por que ela parou de estudar? É, já quero saber acerca do Celso, me contem mais dele, como ele é. Eu sou bonito. Celso é um jovem como nós, se olhares para nós, tens que olhar para Celso. Ele é um jovem, também é musculoso, gosta de ginásio. Também eu gosto. É um jovem empreendedor. É bonito, pá, fala aí. Só para te deixar uma ideia, tenho de juntar a minha beleza e o físico dele. Perceber-se quem é o Sérgio, é. Ele é claro, nunca a diferença nossa com ele é da clareza, ela é clara. É a beleza, é muito ótimo, hein? A Marisa, tem filhos? Tenho. A Marisa, é formada em quê? Qual é o seu nível acadêmico? Ainda. Só faço o trabalho independente, né? Perguntei o nível acadêmico. Escola, avó escola. Ele é gestor de empresas e é professor de inglês, dá aulas de inglês. A inglês gosta. A Marisa bebe? Claro. E a isso foi um X grande? Ele? Ele não bebe. Buma? Não. Ih... Não tem vício. É o único vício que eu acho que ele tem é ensinar. É ensinar só? Uhum. Já lá no outro assunto não faz nada. Que assunto? Somos todos adultos aqui. Tente saber. Que assunto? Hum... Sem comentários. Ah, isso aqui. Qual é o teu vício? O meu vício é sexo. Ah, Xixi. Xixi. Já não sei se ele pode aguentar ou quê. Ah, o outro X, maior que o primeiro. Já ouviu o termo Matanga Dusha? Já ouviu por aí, né? Mas não sou eu. Não sou uma Matanga Dusha. É, na criança. É. O meu Matanga Dusha. Não é o que esperava, mas repá. Como é que me preparam Matanga Dusha? Com pratos cheios que dá pra preparar. Pra me preparar, a Matanga Dusha. Ainda por cima tá cheio de água. Não tem alho. Não tava... Nem sei o que, sei lá, aquilo que preparava. Não é questão de ele ser da casa. Ah, por mim, é. Não. É da casa. Não. É isso. Você é Matanga Dusha. Matanga Dusha. Uhum. Mas Matanga Dusha, Olha aqui atrás aqui. Pelo visto, tem uma chamba. Não foram e comprarem. Tinha vestido mais ou menos com um Antônio. Como ele é um mecânico, né? Mais ou menos um, dois. Tipo, bebe, faça o que você quiser. Em cada final de semana, dois mil. Imagina um mês. Não são oito por aí. Então, esses oito, ela pensa que é tudo que entrou. Alguém não trabalha no governo. Cadê uma dúvida? Não tinhas uma outra roupa pra vestir? Por quê? Aí, questão. É que logo na primeira vez em que você vem, já estão assim, depois estão curtas. Curtas? Era pra vir com um. Feito uma cristã. Podemos sair pra nos conhecer, é melhor? Mas realmente, tu mesmo gostaste de mim, mesmo? Ah, eu não vou te meter. Fala a verdade. Mal que eu decido, caro. Meu coração quase sai pela boca. Ah, é? Sou o tipo de mulher que tu procuras. Quero ver a resposta mesmo. Quero. Quero saber. Que tal não gostaste de mim, a pessoa? Não gostar, não é exatamente. O quê? Sabe? Que hoje é uma pessoa muito linda, muito toque, pra meu perfil. O que queres, né? Dá pra, dá pra um gasto neste caso, mas é a pessoa que eu procuro neste caso. Meu Deus. Eu posso tirar os olhos, quero te ver bem. Sou bonita, o marido. É, quero te ver bem, melhor, né? Uhum. Oi. Olá, lá. O que tu achas? Gato, é muito lindo. Ah, é? Dá pra ter o gasto? Dá. A olhos é apaixonante. Só não me olhar muito, porque senão vais me conquistar logo. É isso, tô aqui pra fazer isso. Marido, quando tu reparas pra mim, o que tu consegues ver mostrado? Romântico, safado, malandro? Ah, vejo tudo. Exato, eu sou safado. Não é? Exato. É. Também eu gosto do homem safado. Ah, é? Também eu sou safada. Depois do lanche, tu podes me mostrar esse violado. Ha! Ah, 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 ah